Salve, escamadinhos do nosso Brasil! Bora de mais um conteúdo aqui no canal! Que demais! E hoje a gente vai falar da Game Dose com a SEGA, galera! Eu estava vendo muitas notícias aí de que a SEGA tá saindo do cenário NFT, mas isso não é completamente verdade. Faz um tempo que eu sei das parcerias que a SEGA, Square Enix e várias outras aí estão fazendo, mas eu sempre deixo pra me manifestar quando sai algum anúncio oficial. Se eu trouxesse todas as informações que eu sei aqui, não faria sentido nenhum pra você. Então, como a Game Dose anunciou sua parceria com a SEGA, eu vou trazer todos os detalhes pra vocês e explicar por que a SEGA escolheu a Game Dose, tá bom? A Game Dose é a mais nova plataforma e blockchain da Line, da Fincha, onde tem vários jogos. Eu já tô viciadão num jogo deles, mas eu vou explicar tudo pra você porque não é um sistema play to earn. Então, bora lá, galera! Se você gostar do conteúdo, deixa o gostei. Se você não gostar, deixa o seu não gostei e se inscreve. Porque só aqui você vê tudo sobre a Game Dose e todas as outras plataformas blockchain e gamefile que tem aí. Bora na telinha do meu computador pra você ver isso. Estamos aqui no Twitter da Game Dose, obviamente. E aí eles colocaram notícia emocionante. Game Dose e SEGA assinaram um MOU. Não sei o que é MOU, mas assinaram. Eu sei que isso daí é um documento que dá à Game Dose liberdade de trazer um dos IP clássicos da SEGA e desenvolvê-lo em um jogo Web 3. Fique ligado para mais atualizações enquanto revelamos mais detalhes. E ao longo do vídeo eu vou te falando isso daí, tá bom? Então, bora lá. Lá na página da Line, tá? Aqui estamos. Assinou um MOU para desenvolver jogos para a SEGA. E aí eu vou dar meus palpites aqui sinceros, tá bom? Acordo para trazer um dos videogames populares da SEGA para a Game Dose por meio de licenciamento IP. A Line Next visa alcançar mais usuários globais do Game Dose em parceria com uma empresa de jogos de classe mundial. Songman, 10 de julho, Piriri, Line Empreendimento, Piriri, ao desenvolvimento do ecossistema NFT, anunciou hoje a assinatura de um memorando de entendimento. Então, isso é o MOU. Memorando de entendimento com a SEGA Corporation para receber a licença para um dos jogos clássicos da SEGA e trazê-lo para a plataforma de jogos Web 3 da Game Dose. Então, vamos lá. O que a gente escutou de notícia por aí é que a SEGA não queria trazer Sonic porque ia desvalorizar o jogo dela. Piriri, pororó. A SEGA não tem só o Sonic. Então, o que eu vejo? Um dos três mais clássicos da SEGA que eu joguei muito desde que a SEGA criou esses jogos é Castlevania, Mortal Kombat e Sonic. Só vejo essas possibilidades. Mas aí, galera, um pessoal começou a fazer... Eu vou dizer como o FUD, tá? Fazer um FUD que a SEGA saiu, pá, 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 do cenário NFT porque sei lá o quê, sei lá o quê. Aí a galera fica lendo notícia nos blogs. E é o que eu sempre falo. Vai atrás da informação oficial. Segue as plataformas da empresa. Segue as plataformas que essa empresa faz parceria. Leia as notícias dessas empresas. Leia as notícias regionais da empresa. É o que eu faço, tá? Tô falando o que eu faço para trazer informações para vocês. Porque não adianta nada eu pegar a informação de um blogzinho e trazer para vocês. E essa informação não condizer com o que eu já li no passado sobre as informações oficiais das empresas, tá bom? Eles podem dizer algumas coisas extra-oficiais e oficiais em alguns eventos? Dizem. Mas aí eles têm que rebater anúncios anteriores. E eles não rebateram nenhum anúncio anterior. Então a parceria com a Game Dose e a SEGA veio para mostrar que a galera tem que ter mais disciplina em seguir os canais oficiais das empresas para trazer a notícia. Então vamos lá. Game Dose e SEGA, galera. Então tirando o Sonic de lado tem Castlevania e Mortal Kombat. Vai saber qual será. Pode ser até o Sonic. E aí eu vou explicar para vocês porque pode ser até o Sonic, tá? E vocês vão entender por que a SEGA escolheu a Game Dose. E isso é o primordial aqui. Através do acordo, a Line Next receberá a licença para utilizar um dos IPs de jogos imensamente populares da SEGA e desenvolvê-los em um jogo Web 3. Line Next apresentará este novo título no Game Dose e apoiará a produção de NFT, pagamentos digitais e atividades de marketing como parte dos planos da Line Next. Para popularizar os jogos Web 3, mais detalhes sobre o título serão revelados posteriormente. Com sede no Japorongo a SEGA há décadas, uma das principais empresas do videogame e entretenimento do mundo, desenvolvendo e publicando jogos em várias plataformas e gênero. Line Next tem o prazer de anunciar a SEGA e trazer jogos emocionantes Web 3 para todo mundo. Disse Yong Suko, CEO da Line Next. Através dessa parceria, o Game Dose fornecerá conteúdo Web 3 que qualquer pessoa poderá desfrutar facilmente, incluindo os fãs da SEGA. Vou explicar por que a Game Dose. Lançado em maio, a Game Dose é uma plataforma de jogos Web 3 que fornece serviços centrados no usuário e no jogo sob o slogan Game First Web 3 Next. Só nesse slogan eu já paro por aqui e vou explicar para vocês por que a Game Dose. Galera, a Game Dose, o slogan dela, não é justamente Game First Web 3 Next por algum motivo, tá bom? Então, tipo assim, a Xplus já implementou o Play 2 On, que não tem nada a ver com o Play 2 Earn e a Game Dose veio completamente Play 2 On. Jogue para obter e não para ganhar. Você está entendendo qual que é a diferença entre ganhar e obter? Pegou a visão? Por que eu estou falando isso? Game Dose lançou o Frame Arms Grow. Não lançou o Frame Arms Grow? Deixar nessa telinha aqui que é mais emocionante. Não lançou o Frame Arms Grow? Uma galera, uma galera dizendo que o jogo paga. E o jogo é isso e aquilo, que vai pagar isso e aquilo. Prometendo Deus e o mundo que nem mesmo o cara sabe o que ela está prometendo. O jogo é Play 2 On, a base de NFT não é tokenizado, não tem tokenomics, nem mesmo a gente sabe quando eles lançam white papers. Isso, eu falo do Frame Arms Grow, falo do Project GD, falo do Switch Monster que já tem na plataforma e falo para os futuros, galera. É baseado em NFT, não é tokenizado e não quer dizer que você vai jogar e ganhar. Se você for lá na plataforma deles, no Discord, seja Game Dose ou seja Dose Citizen e perguntar sobre Play 2 Earn, você já vai tomar um corte, porque a empresa não é Play 2 Earn. Estou cansado de falar isso e eu vejo diariamente BR perguntando como que ganha na Game Dose. O meu conteúdo está aí, esse é o meu slogan agora, assiste quem quer, joga quem quer, ganha quem quer, assiste meus vídeos quem quer. Mas aí quem fica desinformado é você. Então vamos voltar aqui e eu vou ler isso daqui para vocês. Revelou 5 novos títulos para a plataforma de jogos web 3 Game Dose, os títulos anunciados oficialmente no site da promoção Game Dose. Aí eles colocam os títulos aqui, só que aí vamos continuar. A Game Dose é uma plataforma de jogos web 3, tá, 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 fornecendo jogos web... Permite, né, possuir e negociar bens digitais. Possuir. Jogue para obter, jogue para possuir. Sobre o slogan Game First Web 3 Next, a plataforma lançará jogos centrados no usuário. E qualquer pessoa possa desfrutar. Antes do lançamento anunciado, tá, 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 aí eles colocaram os jogos aqui, ó, que eu falei para vocês. Switch Monster. E aqui o Project GD. Tem mais 3 projetos. VLO, Queiroz e Draw Shop. Aqui, ó. Além disso, a Line Next planeja anunciar uma segunda linha de jogos de novos títulos, com conteúdo popular globalmente no segundo semestre do ano. Quando eles anunciarem isso, eu vou trazer para vocês aqui oficialmente as notícias, tá, bom? Pode ser no mesmo dia do lançamento? Não, não pode ser no mesmo dia do lançamento. Porque, às vezes, eu estou com outros vídeos para serem gravados. Por isso que eu falo, siga as plataformas oficiais. Para vocês saberem, também, seja você criador de conteúdo, ou seja você jogador. Saber o que as empresas estão dizendo. Não custa ler. Não custa ler, galera. Então, vamos lá para a plataforma da Game Dose. Estamos aqui no site da Game Dose, tá? Onde eles têm o Project GD, onde eles têm o Frame Arms Grow, onde eles têm o Switch Monster, tá bom? Estava arrastando para o lado aqui e entrando na página. Onde eles têm o Switch Monster também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Switch Monster. E clicando aqui, você consegue ver toda a Line Up. Isso daqui não é por falta de eu mostrar para vocês, tá? Porque se você vir aqui no meu canal do YouTube, você desce um pouquinho para baixo. Desce, 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 desce. Tem aqui, ó. Dose, Contents and Gids. E se você clicar na playlist, você vai cair nos meus vídeos exclusivos da Dose, tá bom, galera? Olha aqui, ó. Dose Citizen. E o que é o Dose Citizen? É uma outra parte da plataforma da Dose, que você provavelmente pode não conhecer, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Citizen Dose Word. Às vezes, você pode nem conhecer essa parte da Dose, tá bom? E essa parte da Dose é por convite. Se você entrar por convite, é bem melhor do que você entrar free. Então, já vou deixar meu link aqui para vocês também, ó. Para convidar vocês, você vai entrar ganhando 300 DOM, mais uma NFT Citizen Free, tá bom? Você vai ganhar um Traveler Free, um Citizenzinho Free. Mais os DOM por ter entrado por convite. Então, eu vou deixar aí para vocês, tem conteúdo ensinando sobre o Dose Citizen no meu canal. Não é por falta de conteúdo, galera. É por falta de interesse de vocês de assistir. E tudo bem, porque eu não faço conteúdo para ganhar visualizações. Eu faço conteúdo para trazer as notícias e informações para vocês e ajudar a comunidade. É por isso que eu estou onde eu estou. Porque eu só penso em ajudar. Não penso em ter milhares de visualizações trazendo qualquer notícia para criar promo ou criar food, tá bom? Então, temos aqui, ó. Switch Monster Guardians, VLO, Queiroz, Draw Kingdom Reverse, Project GD. E o Project GD, a gente está gigantesco. E eles vão anunciar a segunda linha do Line Up, tá bom? É por isso que eu falo. Nem anunciaram o Frames Armigrow aqui ainda, tá? É por isso que eu falo. Eles vieram para a plataforma para quebrar a barreira do Play to Earn. Onde as pessoas jogavam para ganhar. Agora você tem que jogar para possuir. Mesma coisa. Dá chispla. Isso não quer dizer que você vai entrar no jogo e vai ficar rico. Não quer dizer que você vai entrar no jogo e vai ter pagamento. Não quer dizer que você vai entrar no jogo e vai estar ganhando alguma coisa. Então, você tem que ir com os pés no chão. E não ficar ali se baseando no que você ouve, no que você lê em chats ou em vídeos de YouTube. Que, às vezes, só de você entrar, você já vê que o cara não pesquisou o mínimo para te trazer a informação. Ou é um lançou e está pagando, tá bom? Então, galera. É isso que eu queria trazer de informações para vocês da dose, tá? Eu falo por mim. Olha só aqui. Nós estamos como. Eu tenho aqui a minha incomunzinha do Framing Arms. Várias cartas do Project GD. Um personagem do Project GD. E o meu Platinum Member Pass. Então, nós estamos como suave na plataforma da dose, tá bom, galera? Porque a gente já chegou se posicionando. A gente é criador de conteúdo. Nos inscrevemos para o Ambasador da Dose. Se você quiser fortalecer meu trabalho, você vai lá e dá uma moralzinha para a gente ajudando no canal português, tanto da Dose Citizen, quanto no canal da Game Dose, tá bom? Então, galera. Essas são as informações que eu queria trazer para você. Foi anunciada aí uma parceria gigantesca da Game Dose. Agora é oficial. Então, eu posso falar para vocês, trazer a informação com propriedade. Eu acredito que será Castelvânia. Não acredito que será Mortal Kombat. E também não acredito que será Sonic. Com base nas coisas que eu já li. Mas, isso é apenas suposições. Se você quiser deixar alguma coisa no comentário para a gente conversar sobre isso, é só deixar. Valeu, valeu. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.